Muita atenção, principalmente em quatro micronutrientes. Atenção para quem está vendo e está me assistindo e não come alimentos de origem animal. O ferro, os alimentos de origem animal, tem o ferro M, que é um ferro melhor absorvido e em maior densidade nutricional. A vitamina B12, fermentada pelas nossas bactérias do intestino, em que a gente não absorve, a vitamina B12 está nos derivados animais, não existe nos alimentos de origem vegetal, ele é produzido pelas bactérias, mas hoje a gente esteriliza os vegetais, lavando, passando água. Hoje a gente come um alimento muito mais limpo, que infelizmente retirou as bactérias que produzem a vitamina B12. O zinco, hoje é um mineral muito falado, inclusive por causa do Covid. O zinco é um mineral que tem maior concentração em muitos produtos de origem animal, a gente tem que ter cuidado. E o ômega 3, esses quatro realmente você tem que ter cuidado. O ômega 3, você vai falar, mas eu já ouvi falar que a linhaça tem ômega 3, que as nozes têm ômega 3, é verdade. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, o ser humano vai diminuindo algumas enzimas que tem no nosso corpo. Duas principais chamas dissaturases e elongases, que são enzimas que elas retiram duplas ligações da gordura e alongam a molécula. Elas colocam carbono, como se fossem carboxilases, e dissaturam elas. O que acontece? A molécula do ômega 3, do reino vegetal, chamado ácido alfa-linolênico, ele vai aumentando a cadeia de carbonos, passa para 20, que é o EPA, ácido eicosapentanoico, com 5 duplas ligações, depois passa para o DHA, que é o ácido doxo-hexanoico. Docoza é 22, hexa de 6. Então é um ácido graxo de 22 carbonos e 6 duplas ligações. Esses são os ácidos graxos, o EPA e o DHA, que são fundamentais para mecanismos anti-inflamatórios, para proteção cerebral. Mas esses ácidos graxos de cadeia mais longa, eles têm que ser convertidos no nosso corpo, a partir da linhaça, a partir das nozes, a partir das fontes vegetais de ômega 3. Quando a gente come o animal que tem ômega 3, como o peixe, por exemplo, o peixe gordo, o peixe fez isso para a gente. Então a gente já come as moléculas no tamanho de 20, 22 carbonos, ou até mais. Essas moléculas grandes já vêm prontas para a gente. Então muitas vezes os veganos, etc., podem ter deficiência dos ácidos graxos, poliinsaturados essenciais, ômega 6, ômega 3, na natureza muito mais ômega 3, que é a gordura que está em menos quantidade. Então é atenção principalmente para esses quatro nutrientes e fazer uma alimentação diversificada e ter atenção à densidade nutricional. Isso é que é muito importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.